E a partir de segunda-feira começa a funcionar o anexo de violência doméstica e familiar contra a mulher no Fórum Central de Rio Preto. A ideia é tornar o andamento dos processos mais ágil. A instalação do anexo de violência doméstica e familiar contra a mulher era uma reivindicação antiga da Prefeitura. É um instrumento a mais no combate à violência contra a mulher, à violência doméstica. E Rio Preto tem toda uma rede de assistência através da Secretaria da Mulher e todos os demais departamentos que protegem, que tentam diminuir, dirimir todos esses atos que são praticados contra a mulher. A comarca de Rio Preto soma mais de 3 mil processos relacionados à violência doméstica, como ameaça, lesão corporal e estupro. O atendimento vai ser feito em um espaço exclusivo. Os juízes vão se revezar nos processos e o trabalho vai ser coordenado pela juíza Luciana Cassiano Zamperline Cochito. O foco é na humanização do atendimento para acolher as vítimas. Então é tentar mostrar para a mulher que ela pode sair desse ciclo, que ela tem proteção, ela vai estar aqui, ela pode procurar ajuda, procurar a delegacia, procurar o judiciário, procurar a rede de proteção do município e que ela vai ter essa proteção e ter coragem de acabar com esse ciclo de violência dentro de casa. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo participou da inauguração do sétimo anexo especializado do Estado. A conquista vai acelerar o andamento dos processos e a expectativa é sentir um aumento no volume de trabalho na Justiça. Aparentemente vai haver um aumento do número de crimes de violência contra a mulher, mas não é que há um aumento, é que as mulheres estão fortalecidas, cientes que existe um braço da Justiça encarregado de dar conforto e proteção a elas. Então elas que escondiam esses crimes horríveis que são praticados no recesso do lar, elas vêm e colocam em público a ocorrência que as vitimizou. Então, na verdade, aparentemente se vai dizer, puxa vida, mas aumentou o número de crimes contra a mulher depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo implantou um anexo especializado para depois implementar a vara. Não, é que esses crimes não são noticiados.